Você achou que nunca mais ia ver Yandere Simulator nesse canal, não é? Eu não julgo você, afinal faz um tempo que nós não trazemos Yandere Simulator aqui nesse canal e eu vou explicar pra vocês tanto o porquê que isso acontecer, quanto o porquê que o que vai acontecer a partir de agora vai ser ainda melhor pra nossa série de Yandere Simulator, se liga. Como muitos de vocês já sabem, a gente começou a série da Ryoba Aichi, que é a mãe da protagonista do Yandere normal, que é a série que se passa em 1979. Nós fizemos a primeira semana e depois emendamos a segunda, e aí nós vimos que a segunda é basicamente uma cópia, digamos assim, da primeira. Eu tô achando que as semanas são todas iguais. E aí como as coisas que aconteciam na primeira semana se repetiam na segunda, só que com um pouquinho mais de dificuldade, aquilo me deixou a falsa impressão de que o jogo era incompleto. E realmente, se você quiser jogar normalmente e fazer as mesmas coisas até chegar no final do jogo, aparentemente você pode, não tem nada te impedindo disso. Porém tem um grande diferencial nesse modo de jogo, que é realmente o que torna ele tão atrativo, que é o Rank S+. Que é basicamente você jogar o jogo, entre aspas, do jeito que ele é pra ser jogado. Onde você aproveita a grande maioria das coisas que ele tem a oferecer, para que você consiga progredir de semana em semana. E isso deixa o jogo muito mais dinâmico e diferente, porque você explora todas ou quase todas as possibilidades que o jogo te entrega. Por isso, a partir desse vídeo aqui, nós vamos recomeçar a nossa jornada da Ryoba Ishii 1979 em busca do Rank S+, e vamos ver no que vai dar. E eu já estou devidamente trajado com as nossas roupas da loja de Yandere Simulator. Quem quiser conferir, na descrição tem um link com todas as nossas roupas, não apenas de Yandere Simulator, mas também de FNAF, de Uno, do que vier. Agora, sem mais delongas, vamos começar uma nova jornada com a Ryoba Ishii, um jogo novo do zero. Começando já desde o início, já vamos pular essa parte aqui toda. Vocês já sabem como é que é a intro, vocês já sabem como é que é o início. Então eu pulei todas essas partes e tal, e já vamos começar porque realmente importa, ok? A primeira coisa que a gente tem que fazer é envenenar, eu odeio essa palavra porque parece que ele vai morrer, mas envenenar o Bento que a menina, a nossa rival, deu para o nosso senpai comer. E aí, nessa parte não tem muito segredo, a gente realmente fez certo da última vez, a gente vai repetir o que a gente fez, que é pegar o veneno de rato nessa cabaninha aqui. Para isso, a gente tem que esperar o tiozinho responsável entrar por aqui. Ó, tá aqui ele, já entrou, beleza? Aí a gente vem sorrateiramente roubar a chave do tiozinho aqui, ele não está nos notando, ele não está nos notando, beleza? Não sei como isso deu certo. Até hoje eu não sei como é que isso dá certo, mas isso dá certo, então, bom, não tem muito o que fazer. Falando nisso, o mouse assassino voltou para o meio da tela, por favor, ou ignorem. Aí nós vamos aqui para a sala do senpai, colocamos o veneno de rato na comidinha dele, perfeito, nada novo sob o sol. A partir daí, vamos para a aula, e eu vou evoluir a educação física aqui, por um motivo que depois vocês vão saber o que é. E aí, em seguida, a gente vem aqui para o telhado para ver o resultado das nossas ações, que a gente já sabe que vai acontecer. Senpai vai lá, come o veneno de rato, dorzinha de barriga, vai correndo para o banheiro, coitado, é exatamente. A partir desse momento, a gente já pode ir para casa, mas é bem interessante que ao invés disso, a gente permaneça na escola, e a gente comece a construir nosso relacionamento com a Yakuza. Exatamente, tem como interagir com a Yakuza nesse jogo, e eu vou mostrar para vocês como. Durante a hora do almoço, a gente vem aqui para os Yakuza, e a gente troca uma ideia com o líder deles, que é esse cara aqui. Posso falar com você um pouquinho? Uma task? Ele vai me dar uma task, ó. Eu não sou o tipo de cara que você quer se envolver. Se você passar muito tempo em mim, você vai se ferir. Ah, tranquilo, estou não falando para mim queimar. Eu estou sério. Eu me assustei por alguns meninos muito fracos. E todos os dias, eles esperam fora da sala de escola para eu aparecer, para que eu venha me derrubar sensível. Se eles veem eu e você juntos, eles pensam que você é minha filha. E se eles terem a impressão de que você é importante para mim, eles provavelmente tentam te arrumar, ou pior. Então, apenas se você for longe de mim. Entendeu? Talvez. Togo Atatsuma está sendo antagonizado, ou seja, provocado por uma gangue local. Tem que falar com ele fora da escola às 13h30 da tarde, para derrotar os inimigos dele numa porradaria. Vou aceitar isso aqui. Claro. Beleza, tamo junto, é os guris. E a guria, né? Eu sou uma guria. Fica neles. Já está 13h30 da tarde, a gente tem que ir correndo lá para a frente da escola. A qualquer momento ele vai aparecer aí. E o nosso detetive ali sempre azedando como sempre. Está aqui o menino. Fala comigo, meu combatente. O que é que tu precisa? Sim. There they are. Right on schedule. You better leave before... Hey. You're not actually going to try to fight them, are you? They'll kick your ass. Huh. Você não me conhece. No turning back now. Here they come. Manda vir, ué. Ué, a gente não estava na escola, a gente meio que foi embora. Vamos lá, então. Chega aí. Ok. Uh, posso dar até uma cambargatinha. Nice. É Dark Souls. Toma, 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 toma. O bagulho virou Street Fighter do nada. Opa. Beleza. Não. Cara, que isso? Vocês estão vindo de arma para cima de mim? Covardes, 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 covardes. Ah, eu não consigo parar. Ok, parei. Você é o último, não é? Sinta o prazer de tomar uma surra para uma menina linda como eu. Ha, 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 ha. Yeah. Ha, 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 ha. A vitória é minha. Eu nunca vi nada assim antes. Você não é humano. Eu sei. Depois de hoje, eu definitivamente não tenho que se preocupar com esses caras. Se você não entrou dentro, eles provavelmente me mataram. Eu lhe dou minha vida. Não tem jeito que eu nunca puder pagar você para o que você acabou de fazer. Mas, tem alguém que pode ser capaz. Meu irmão. Ele tem conexões. Você sabe aquela rua com todas as empresas? À noite, você pode encontrar meu irmão lá, em um alho. Eu lhe 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 ligar com o que você quiser. Depois disso, nós vamos estar no quadro. Ok? Perfeito. Muito obrigado. Obrigado. Quando precisar, querido. A mamãe está aqui para isso. Nosso relacionamento com não apenas os bullies aqui, com esses carinhas, como também com a Yakuza. A partir de agora, a gente também poderia ir para casa. Mas, eu falei para vocês que é sempre importante a gente conseguir o maior número possível de habilidades. Então, ao invés disso, eu passo o tempo aqui na biblioteca para que eu possa conseguir pontos extras de habilidades. Aqui você passa 30 minutos e aí, a próxima vez que você for para a aula, você vai ter um ponto de estudo extra. Então, é sempre bom você completar esses 30 minutos aqui na biblioteca, se você não tiver nada para fazer, ao invés de ir para casa direto. Aí, eu poderia ficar aqui e ver o Senpai confrontando ali a menina, mas você já vira essa cena. Então, eu vou poupar vocês disso. 20% da rejeição do Senpai, tá ótimo, é isso que a gente queria. Chegando em casa aqui está o pulo do gato, nós vamos embora, nós vamos voltar para a cidade. E aqui, bem no bequinho, nós vamos ter o nosso primeiro encontro com a Yakuza, com o irmão do menino que estava lá aquela hora. Gostou da tatuagem. Perfeito. Aí, nós temos Lockpick, identidade falsa, narcóticos, veneno letal e explosivo. Para esse exato momento, o ideal é a gente pegar a identidade falsa, beleza? E como falar com o Yakuza é sempre perigoso, a gente meio que vai embora agora que a gente já conseguiu o que a gente queria, beleza? A partir daí, dorme normalmente e vai para o segundo dia de aula. O segundo dia não tem mistério nenhum, é literalmente fazer o que a gente já tinha feito na nossa última série desse mesmo jogo aqui. É só a gente esperar a nossa rival sair da sala e a partir do momento em que ela saiu, a gente pega o livro. O mesmo livro que o Senpai impressou para ela. E a partir daí, acabou esse dia. Pelo menos na parte da escola. Você pode vir aqui, que nem eu falei para vocês, gasto os pontos de vocês, sempre importante. Tendo terminado, já pode ir para casa sem peso na consciência que a rejeição do Senpai com o nosso rival já vai estar em 40%. Porém, mais uma vez, a gente vai lá para a cidade à noite e aí a gente vai aqui para a loja de conveniência. Vamos comprar a camisinha que é o mais barato de todos? Mesma coisa de antes, espera a rival sair, pega aqui o presente dela, coloca a camisinha na caixa e pronto. Mais uma vez, a rejeição subiu. Igual antes. Dinheiro vai ser muito importante para obter a nota S+. Então, a gente vai começar a trabalhar já agora. E como a gente já está ligado como é que funciona, a gente já vai começar na dificuldade máxima, que é quando paga mais. Agora, antes desse dia aqui, nós vamos para a cidade, sim. Nós vamos antes da aula começar. E vamos comprar aqui na loja de conveniência pílulas para dormir. Aí vamos para a escola, levando os sedativos. A rival cabeçuda vai deixar mais uma vez a bolsa dela aqui dando sopa. E dessa vez, nós vamos mexer e avacalhar com o bentô dela. Vamos colocar aqui sedativos no bentô. Pode ver aqui que já está envenenado, só que na verdade é só pílula para dormir, tá família? Vamos para a aula. E depois que ela comeu o bentôzinho dela, que estava com os sedativos. Ai, que soninho. Por que eu estou com tanto sono hoje? E ela vai para a enfermaria deitar, porque ela acha que isso aqui é um hotel cinco estrelas. Daí nós vamos para a aula e logo depois da aula, o que ela vai fazer? Exatamente, dormir de novo, porque aparentemente alguém não tem cama em casa. E agora, a última interação que a gente tem que sabotar na sexta-feira é esse bilhete que ela deixa na mesa do senpai, que é só a gente dar uma sabotada assim que ela sair da sala. E ela saiu da sala, a gente sabota e agora é só esperar. Agora, no finalzinho da tarde, é só ir até aquela árvore de Sakura, onde a nossa rival vai se confessar para o senpai. Tá aqui, ela vai deixar um bilhetinho para o senpai. O senpai vai ler o bilhetinho. E agora é só ver o estrago acontecer. Vamos dar uma olhada em como essa história vai se desenrolar. Última vez que eu vi uma cena dessas, eu perdi com 80% de chance de ganhar. Mas enfim, agora é para ter 100%, né? Tá confessando bastante, né? Aham. Cara, é incrível, ela não falou uma palavra. Pelo menos no modo normal a gente escuta ela falando Ai, senpai, eu te amo porque não sei o quê, porque eu sou uma atormentada. Senpai rejeita a confissão da rival e ela chora. Adeus. E agora vai começar a segunda semana que a gente vai começar no próximo vídeo. E a gente vai sempre ter em mente o Rank S+. E vai ser também quando a gente vai começar coisas como, por exemplo, melhorar a reputação dela, fazer mais amigos, upar as habilidades corretas, enfim, todas essas coisas. O Yandere vai começar a ficar muito mais complexo daqui pra frente. Então se você gostou, já deixa o like e se inscreve no canal pra gente bater um milhão de inscritos até o final do ano. Será que a gente consegue? Eu acredito que sim. Não se esqueçam, roupas de Yandere Simulator na loja. Link na descrição primeiro, link na descrição, você encontra isso aqui. Moletom também, só coisa linda disso aqui, de FNAF e também de Uno e do que mais você quiser lá. Dá uma olhada lá que o nosso acervo é gigantesco. No mais, manda pros amigos no zap.